A cultura nos move, a arte nos provoca. Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes 2018. Homenagem à Tropicália, de 6 a 22 de julho. Teatro, música, dança, artes plásticas, patrimônio, oficinas, debates e seminários. Programação completa no site festivaldeinverno.fop.br. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.